Quero falar agora sobre quem foi o responsável por barrar a volta de Paulinho ao Vasco da Gama. Atacante que pertencia ao bairro Leverkusen, havia decidido voltar ao Brasil e antes de fechar com o Atlético, pediu para que seu empresário o oferecesse para o Vasco. Foram duas sugestões, na metade do ano de 2022 e no fim da temporada, quando ele acabou por fechar com o Galo. Nas duas, a 777 impediu qualquer possibilidade de acordo. Na oportunidade, o Paulo Brax, que era o executivo de futebol da 777 no Vasco, alegou que houve um veto superior, ou seja, por parte dos responsáveis pelo departamento financeiro da 777, que se defendem afirmando que a decisão foi do departamento de futebol. A curiosidade é que o Paulinho estava louco para voltar ao Vasco, havia sido oferecido duas vezes, na metade e no fim do ano de 2022, mas não houve acordo. E se a desculpa é dinheiro, por que será que o Vasco da 777 gastou 20 milhões de reais para contratar o Orelhano, que acabou não dando certo, foi um grande fiasco com a camisa Cruz Maltina. Sem acordo com o seu clube do coração, o Paulinho acabou fechando com o Atlético Mineiro, onde, com salários, direitos de imagem e luvas, ganha na casa de 1 milhão e meio de reais por mês. Torcedor declarado do Vasco já fez várias vezes declarações nesse sentido, a última delas na metade do ano, com o ano da contratação do Coutinho. E isso, inclusive, pegou mal entre torcedores do Atlético. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o comportamento do Paulinho diante do seu clube do coração. Resultado foi ruim pelo 2x1, pelo que nós apresentamos durante o jogo. Aliás, vou fazer aqui uma enquete para eu saber qual é o teu pensamento. Seguimos vivos. Vamos lá, acredita na virada. Na virada em São Januário. Essa é a nossa enquete. Vamos lá. Sim ou não, eu também acredito. Acho que tem muito jogo pela frente. O confronto está aberto. Sentindo falta de você nas coletivas. Você tem coragem de questionar esse técnico. Ajuda a gente. Luiz, quando eu for, vou questionar mesmo, cara. Eu não tenho ido porque eu não estou no estádio, né? Eu não tenho feito do estádio. Quando faço do estádio, como vai ser o caso em São Januário, eu não consigo descer. Porque se eu descer, eu não posso deixar o equipamento sozinho, né? Infelizmente. O Léo Pelé acabou o ano do Vasco, tanto no Brasil como na Copa do Brasil. Não acho que acabou não, Stanley. Falhou, grosseiramente. Grosseiramente, mas não acabou não, tá? Acho que tem jogo pela frente. A questão de ter perdido por um gol de diferença. Mantenha o Vasco vivo. Mantenha o Vasco vivo. Um gol aqui, vai para pênalti. Dois, com o Caldeirão fervendo, a gente vai para cima deles. Acredito não, tenho certeza na virada. É outro jogo aqui, gente. É outro jogo aqui. Primeiro tempo foi ruim do Vasco? Não. Primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo bom. Primeiro tempo bom. Temos tudo para passar aqui em casa? Temos. Mas a gente vai ter que ter um sistema defensivo muito mais forte do que foi lá na Arena MRV. é inadmissível, é inaceitável os erros individuais que nós cometemos. Nós cometemos erros individuais inaceitáveis. Olha, o Coutinho falou, realmente foi cãibra, como disse o Leandro Matédi ao longo da nossa transmissão. Ótimo que ele tenha sentido cãibra apenas. Que bom, não vai ser problema. Mas eu espero, eu espero que o Rafael Paiva faça a meia-culpa dele. Ele pode não fazer isso publicamente, até para não externar e expor o próprio Léo Pelé. Mas, sinceramente, torcedor, não dá para o João Vítor. Ah, está pendurado. Ô, Darcy, ele não pode ser banco nesse time. Ele é melhor que os dois zagueiros. Mas eu teria entrado, desde o início, falei com o João Vítor e Michael. Eu teria entrado com o João Vítor e Michael. Agora, o Vasco deixou a desejar, deixou a desejar. Olha, Azevedo, diz aqui o Juninho. Vê depois e analisa, cara. O segundo gol tem muito mais mérito do Paulinho do que falha do Léo. No primeiro, ele realmente marcou o fofo. Mas então, Juninho, a questão, eu não estou tirando o mérito do Paulinho. O que eu estou dizendo é que o zagueiro não pode ficar esperando para atacar a bola. Ele tem que olhar o cara que está vindo. Ele tem que estar atento ao que está acontecendo no entorno dele. Então, assim, ele ficar parado, correndo risco, foi o que ele fez. Ele correu risco. Os nossos volantes foram mal na partida. A dobradinha pelo lado esquerdo não aconteceu. E aí, o Piton ficou muito sacrificado. Não sei o problema do Paiva com o Maxime, que não bota ele para jogar. Agora, torcedor, uma coisa é certa. O Vasco está vivo no jogo. Está muito vivo. Muito vivo no jogo, sim. Na volta. Tem muito jogo pelo caminho. A vaga para a final está totalmente em aberto. Totalmente em aberto. O Vasco fez de novo um bom primeiro tempo. Novamente fez um bom primeiro tempo. Mas o Vasco tem que acordar para o jogo. E as suas falhas individuais não podem ficar acontecendo. É uma pergunta que eu também não tenho resposta, Eric. O que ele fez para ganhar a frente do Maxime? Também não sei. Comita é ponta. Jogou muito bem. Enquanto teve fôlego. Mas do lado esquerdo nós não tivemos essa dobra. Então nós marcamos errado. Demos passes. Espaço para eles. O Paulinho quase empatou numa falha individual do Michael, inclusive. O Michael fez uma falha individual e quase custou aí um gol do Paulinho. O Léo, na dividida com o Paulinho, perdeu. Porque entrou com o pé mole. E aí o Vasco fez um convite ao Atlético. Falei, vem para a minha zaga, vem. Pode vir. Pode vir que eu aceito. Não pode. Não pode isso acontecer. Não pode acontecer. Estou revendo o lance, Juninho, que você me pediu para rever. O Paulinho sai da marcação. Do Piton, inclusive. Ele vem como um raio cruzando. Mas ele não estava marcando ninguém. Estava marcando ninguém. Se tivéssemos o Paulinho e o Jair, teríamos saído melhor. O esforço não dá. Parece que não comeu quando criança. Uber, assim. Eu não acho o esforço a mal jogador, não. Sinceramente, não acho o esforço a mal jogador. Mas não dá para lamentar o Paulinho e o Jair, porque a gente não tem os caras já há algum tempo. A dobra não funcionou. Todas as jogadas do Atlético foram no lado da dobra. Elas saíram mais pelo lado que nós não tínhamos a dobra. Mas, assim, existem algumas coisas que nós precisamos estar atentos no Vasco. A marcação dentro da área, que é solta. Vamos precisar fazer o que ainda não fizemos esse ano. Inverter uma vantagem? Acho que é isso que você está falando, né, Juninho? Mas, assim, mais do que isso. Mais do que isso. A gente precisa ter atenção aos 90 minutos. Isso a gente não teve em nenhum jogo da temporada. Boa noite, Rafa. Você não acha que o João Vitor é o melhor jogador? Acho. Não pode ficar de fora. Vamos virar na volta. Eu também acho. Mas, assim, o Vasco não pode... deixar em campo quem não está entregando. Ou até está entregando para o adversário. Isso não pode acontecer. Não acho que seja a panelinha, não, Stanley. Não acho que seja a panelinha, não. São escolhas equivocadas do técnico. E que custam. Custam muito caro ao Vasco. Muito caro ao Vasco. O Vasco... Por erros individuais... Tem perdido jogos... Que... Vamos combinar... O jogo de hoje... O Vasco podia ter voltado com o empate. Mas, para isso acontecer... O Vasco tinha que ter jogado. O Vasco não jogou. O Vasco não jogou. Infelizmente, o Vasco não jogou. Depois que ele sofre o primeiro gol, ele afrouxa. E no segundo, ele sucumbe. E aí, torcedor... O que esperar do segundo jogo? Sendo esse time contra o Atlético Mineiro e jogando lá... Não achei que o Vasco jogou tão mal assim. Poderia ser pior. Mas você ficou com a sensação, ô Pedrão... De que a gente podia ter saído com a vitória? Porque a gente fez um bom primeiro tempo. Mas não foi pouco? Só aqueles 20, 25 minutos do primeiro tempo? Entregue um pouquinho mais. Pô, os dois gols na conta do Léo Pelé. É isso. São essas falhas individuais que não podem acontecer num jogo tão importante. 78% das pessoas acreditam na virada do Vasco. Eu também acredito. Agora, a nossa zaga não pode ficar mano a mano. Não podemos ter um time... Que deixa... Michael com o Hulk. Léo com o Paulinho. Mano a mano não pode. Os nossos volantes tem que baixar um pouquinho. O Gumona tem que fazer uma dobra. E eu falei hoje no vídeo, inclusive no Café. Quem viu o Café, viu que eu falei isso. Falei, cara, olha só. Não dá pra botar o Léo pra marcar o Hulk. Então assim, torcedor. Não era jogo pro Léo. Não era jogo pro Léo. O embate físico. O embate físico. Não era pra ele. Então assim, o Vasco precisa ter o erro zero como premissa de jogo. O Atlético é melhor que o Vasco? É. Mas ele foi muito superior ao Vasco? Não. Então assim, se não tem o físico pra marcar, por que que você bota o cara? Não, eu vou botar porque eu vou provar pra sociedade. Porra, não pode. Pô, mas o João Vitor tem dois cartões. Se ele toma o terceiro, tá fora. Beleza. E se o Vasco vence de um a zero e ele toma o terceiro cartão? Se ele tá no lugar do Léo e não tem aquelas falhas. Diz aí. Como é que faz? Me diz como é que faria, Patrick. Azevedo, o Vasco precisa de um jogo que ainda não fizemos esse ano. Em relação ao desempenho. A zaga não pode falhar. Concordo com você, Juninho. Não pode falhar. E são falhas que vêm se repetindo o tempo todo. Falhas individuais, falhas coletivas. Não pode, cara. E não dá, não é momento da temporada, em outubro, de recuperar ninguém, gente. Não, nós vamos recuperar, a gente tem que ganhar um jogador como o Léo. Não é. Não é. E o Emerson? Fez uma boa jogada no primeiro gol. Aí no segundo... Mata o jogo. Empata. Serve. Não é nada. Time do Atlético é ruim. Não, não é ruim não. Descordo totalmente de você. O Léo ficou esperando a bola chegar na cabeça dele. O Paulinho veio e meteu... Cara, eu acho que tinha que ter atacado a bola. Mérito do Paulinho que ele veio... No raio e antecipou. Mas ele não pode esperar dentro da área uma jogada, assim. Não pode. Salve, rapaziada. Acabo de terminar. Vasco 1, Atlético Mineiro 2. Infelizmente, uma derrota aí com um gosto muito, muito, muito ruim. É complicado, né? Da gente ver o Vasco aí ser derrotado. Tem duas falhas individuais. Duas falhas bizonhas. De um jogador que não tem a menor condição de vestir a camisa do Vasco, que é o senhor Léo Pelé. A gente fica triste, a gente fica aborrecido. A gente fica preocupado, cara. Sinceramente, acho que a palavra é essa. É preocupação. Porque até quando a gente vai ter que aturar o jogador tendo que ser colocado por motivos extra-campo? Uma partida que o Vasco jogou bem. A grande verdade é essa. A gente teve uma boa atuação. Léo Jardim bem. Lucas Pliton bem. Maicon muito bem. Muito bem. Maicon. O PH muito bem também. Ele na lateral direita. Hugo Moura bem. O time inteiro. O time inteiro teve uma atuação razoável. Agora, o senhor Léo Pelé estraga a atuação do Vasco. Estraga. E joga os 90 minutos. Joga o tempo inteiro sem ser substituído. Se eu sou treinador desse time, se eu sou assistente técnico desse time, na hora do intervalo... Cara, Gustavo, não dá. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender o que que acontece dentro do Vasco pra você ter um zagueiro de nível de seleção brasileira no banco de reservas, que é o João Vitor, e você manter com todo respeito ao Léo Pelé, com todo respeito ao CPF, à pessoa, ao cidadão Léo Pelé. Mas não tem condição, irmão. Não tem condição de vestir a camisa do Vasco, cara. Acaba, destrói. Destrói a vontade do torcedor do Vasco de assistir um jogo numa semifinal de Copa do Brasil, cara. É brincadeira. É brincadeira. É triste ver o que tá acontecendo. E o pior de tudo é saber que tem gente que defende o jogador só por amizade. Tá entendendo? É complicado demais, cara. É triste demais ver o que tá acontecendo no Vasco aí com esse tipo de coisa, cara. Sinceramente, boa noite. Difícil dar boa noite. Mas é uma vitória que tava no nosso colo, que é entregue por um jogador. Um jogador. É um jogador que entregou a vitória hoje. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal que tá assistindo aí. Eu concordo com tudo que você falou nesse início de live. Com certeza o resultado é frustrante, ainda mais pela atuação que o Vasco teve. Foi uma ótima... Você falou que foi uma atuação razoável. Eu achei uma ótima atuação. O Vasco, em muitos momentos, o Vasco buscou a vitória. Estando fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é um time fortíssimo. Eu entendo toda essa frustração, esse baixo astral seu em relação às falhas individuais do Léo. Mas eu quero começar a live em outro astral. Assim como a torcida do Vasco terminou o jogo lá na Arena MRV. O Vasco é o time da virada. Hoje a gente fez uma ótima atuação. O resultado não foi aquilo que a gente queria. Mas a gente tem total condição de virar esse jogo em São Januário. O confronto não acabou. Foi apenas um jogo. A gente perdeu de 2x1 aqui. A gente tem total condição de fazer 2x0. 3x1 lá em São Januário. E 2x1, se a gente for para pênaltis, a gente é muito forte nos pênaltis. O confronto não está decidido. O Vasco jogou muito. Claro que é muito frustrante pelos erros individuais. Mas vamos olhar um pouco para cima. Que partida fez o Vasco? Que partida fez o Felipe Coutinho? A gente deveria ter saído com o resultado melhor. Não aconteceu? Mas vamos olhar pelo lado positivo. Temos a volta lá em São Januário. O Vasco tem total condição de se classificar. Parabéns pela sua positividade, irmão. Eu já fui assim uma época aqui, mas que chega um ponto que a gente cansa. A gente cansa. E a gente pergunta para o Edu até quando, Edu? Até quando a gente vai ter que criticar? Até quando a gente vai ter que ser chamado de racista? Porque, meu irmão, não é nada contra a coisa da pele do cara. Pelo amor de Deus. Porra, tenho mais da metade dos meus amigos que são pretos. E eu amo. Porra, eu amo. A raça dele, eu amo. Meu irmão, não é porque o cara é preto que a gente vai criticar o cara. Porque o PH é preto. João Vitor é preto. O PAE é preto. Quando tem que criticar os caras, a gente critica, irmão. Pelo amor de Deus. Não é porque o cara tem a cor de pele escura que a gente vai criticar o cara. E é porque é racista. Pelo amor de Deus, irmão. Para com isso, rapaziada. O cara a gente está criticando o jogador. Olha o Pelé. É mais um jogo que ele entrega o jogo. É brincadeira. Vou botar o Linker aqui na tela grande aqui para poder mostrar o que está acontecendo por lá. Mas vai lá, Edu. Porque, porra, é foda, cara. Dá raiva, né, Edu? Porque o Vasco podia ter estado de hoje com uma vitória. E uma vitória maior do que 1x0. Porque se termina o primeiro tempo a 0, o Galo ia se abrir mais, né, Edu? Mário, Gustavo, boa noite. Boa noite, torcedor vascaíno. Boa noite. Eu quero... O pessoal está falando de mim aqui. Edu, fala do seu maravilhoso cocão. Eu nunca defendi o cocão aqui no canal. Não sei se estamos confundindo com alguém. Esse pano eu assumo. E todo mundo está vendo que o Léo Pelé está prestes a fazer uma cagada. Está prestes a fazer uma merda. Está todo mundo vendo isso. Só que parece que o Paiva não vê. Aliás, todo mundo não, né? Tem canal que não vê. Só que o Paiva não via. Hoje, no pré-jogo que a gente brincou lá no Instagram, eu falei... Parece que o Rafael Paiva está esperando o Léo fazer uma merda para tirar do time. E o Léo, que estava bem... Fazendo partidas até regulares aí para trás... Poderia ter saído por cima. Poderia ter saído por cima. Mário, Gustavo, meu amigo Caio Vidal, que está aí no chat. O Léo poderia sair como... Pô, mas aquele dia quando precisou do Léo, o Léo deu conta. Mas não dá para ser titular, amigo Vascaíno, do outro lado. Não existe condição desse jogador ser titular. E o culpado de tudo isso é o Rafael Paiva, que dá murro em ponta de faca. Para proteger o Léo. Para botar para jogar. Um jogador que estava voltando as pazes com o torcedor, acabou. Ou você acha que tem como o Léo ser titular em São Januário. Não vai rolar, meu. Vai ser um inferno em cima do Léo. Vocês podem ter certeza. Não tenho dúvida disso. E tem que ser assim mesmo. Porque já não era mais para estar no Vasco. Então, assim, o meu boa noite. Eu vou falar do time, eu vou falar do jogo. Mas eu, em primeiro lugar... O pessoal está falando, só falando do Léo. Só falando do Léo. A gente vai falar sobre outros jogadores ainda. Fiquem tranquilos. Vai falar de quê, Edu? Tem que falar do Léo ainda. É, mas hoje a gente precisa pontuar o Léo. Hoje a gente precisa pontuar o Léo. O Léo foi o pior jogador. E ele comprometeu. A dividida que ele perde no meio campo, no primeiro gol, é ridícula. É o tipo de dividida que jogador de futebol não pode perder. Ele chegou inteiro, primeiro na bola. E ele perde a dividida. É ridícula. Depois do segundo lance, parece que ele estava dormindo. Mais uma vez preocupado em salvar o Piton também, que marca muito mal. E aí, dormindo, o Paulinho se infiltra e faz o gol. Na noite desta quarta-feira, o Vasco da Gama perdeu por 2 a 1 para o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O torcedor vascaíno não gostou do desempenho do zagueiro Léo no duelo. Léo foi titular e falhou nos dois gols do galo ainda na primeira etapa. O defensor é um dos jogadores mais contestados pela torcida nesta temporada e recebeu críticas de torcedores nas redes sociais. É, não dá mais para o Léo Pelé jogar no Vasco, disse o torcedor Hélio Fernandes após a derrota do Cruz Maltino. E quem poderia imaginar que o suposto jogador de futebol Léo Pelé iria falhar hoje, afirmou Gabriel Tomé. Vale lembrar que Léo entrou na vaga de João Vitor, considerado o melhor zagueiro do elenco vascaíno e a contratação mais cara da história do clube. O departamento médico do Vasco informou que o Coutinho saiu por cansaço. Segundo eles, não há nenhuma lesão. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.